Rapaziada, olha a sumida aí, mano, vocês estavam me pedindo onde é que tava a caminhonete, tá aí rapaziada, eu não vendi nada, não vendi ela, só tava, na verdade, não tava usando porque eu tô direto rodando do Fuscão, né mano, Fuscão, DHR, daí eu nem uso a caminhonete desse jeito, mano, fica guardada, até inclusive, rapaziada, ela tava sem embreagem, mano, tinha gastado o disco de embreagem dela e eu fui deixando, fui deixando e acabou que zerou, mano, nem embreagem não tinha, daí agora eu mandei arrumando, já ficou filé, só o ouro, rapaziada, e agora eu vou dar umas voltinhas com ela de vez em quando, trazer uns vídeos dela pra vocês aqui no canal que vocês me pedem, beleza rapaziada, bom, mas o vídeo de hoje não é com ela, mano, hoje é DHR, rapaziada, olha aí a baratinha do William, mano, hoje vamos dar um grau nela, rapaziada, vamos deixar mais qualificado que já é, mano, e esses mirim aí são ruim, cara, tem que fechar o retrovisor pra passar, vamos ver, vamos ver, vamos ver se é chofer moral mesmo, ó, olha aí, ah, bicho bravo, consegue ou quer que eu tiro? Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje é o seguinte, mano, vocês viram nos últimos vídeos aí que eu coloquei o lameirão no Fuscão, ah, bicho bravo, olha só, ficou muito top, mano, mas vocês também viram que eu trouxe o lameirão pra pôr na HR, mano, é, aproveitou e já mandou fazer os dois, pro Fuscão e pra HR, e hoje, então, vai ser o seguinte, mano, olha aí o lameirão da HR aí, mano, prontinho, só instalar, ficou muito top, top que nem o do Fuscão, ficou da hora demais, e hoje vai ser o quê? Hoje nós vamos lá instalar o lameirão na HR, por quê, rapaziada? Porque amanhã tem encontro aqui na cidade de Passo Fundo, e a gente vai estar lá representando, né, rapaziada? Então, você tá doido? Tem que deixar no grau os dois, né? Também vou dar uma lavada no Fuscão, ainda hoje, eu acho, porque, se não pra amanhã não dá tempo, porque amanhã de manhã a gente ainda tem que fazer as entregas, A gente vai aproveitar, então, fazer tudo hoje, botar o lameirão na HR, dar aquele grau no Fuscão, dar aquele grau na HR, pra amanhã tá tudo pronto pra nós ir lá no encontro, beleza, rapaziada? Então, pra você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele likezão pra tá fortalecendo nós aí, me segue lá no Instagram, DiegoBrunoYT, que lá eu tô atualizando vocês de tudo que eu tô fazendo, por onde eu vou passando, e o que eu tô fazendo no Fuscão ou até mesmo na HR, beleza, mano? Vamos embora, vamos lá ver o que a gente vai fazer, pra nós agilizar isso aí. Que depressão, você tá doido. Se tiver uma corda, ele se enforca, eu acho. Aí, mano. HR zona, vou mudar um talentão nela também hoje, deixar ela no grau. E eu só quero ver uma coisa, mano, que o lameirão é gigante, mano, gigante. Eu tava pensando numa coisa aqui, velho, eu nem sei como é que o William vai querer colocar isso aqui, que o certo era colocar aqui, né, mano, pra acompanhar o paralaminho aqui. Mas e daí? Tem o fecho de mola, o esterpe, a gente vai mudar de lugar, isso eu sei. Eu só quero ver como é que a gente vai fazer o fecho de mola. Porque eu acho que se colocar o lameirão aqui não fica legal, mano. Bom, vamos ver depois. Esse é um troço que é pesado, rapaziada, também pura borracha, mano. Ó a grossura. Pura borracha, velho. Você tá doido. Bom que ele deixa eu carregar só de sozinho. O bagulho ia ficar top. Tem que dar mais emerguida. Vai ficar raspando demais, ó. Se eu quiser carregar, vai passar mais. Ou cortar essa partezinha em cima, hein. Aham, né. Mas agora que tá pronto, deixava assim, né. Ficou muito comprida, mano. Será que nem eu no Fuscão, mano. Vamos ter que dar um grau na suspensão também. Já tá quase saindo de outro chão. Dá uma erguidinha. Acho que aí já não pegava mais, né, Dudinho. Acho que ia. Tá bom? Aham. Nossa, mano, ó. Ó a distância do pneu pro bagulhozinho, velho. Você tá doido. Nossa Senhora. Dá quase dois pau, né. É, mas tá ficando top. Agora vamos ver, medir aqui no que vamos pôr. Não, uma chave, acho que é uma 16, 17. Acho que nós vamos pôr ela aqui, rapaziada. Vamos tirar o Sterp fora. E vamos colocar ela aqui, pra frente do grampo, ou aqui. Vamos ver ainda. Mas o Sterp vamos ter que tirar fora. E daí depois se a gente colocar ela aqui, nós vamos ter que acabar puxando os paralama pra trás também, rapaziada. Pra ficar conforme a balanagem, mano. Vai ficar top. Fica top, 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 top. Mano do céu, olha só. Cheirinho de carro novo, caminhão novo. É cheiro bom, cara. Cê tá doido. Tendo um VM novinho que tem aqui na oficina, rapaziada. Pensa que da hora, mano. Aí é um Volvo VM. Top de linha, rapaziada, ar-condicionado, tudo. Show de bola, bitruque, mano. Vou mostrar pra vocês. Acho que eles estão fazendo algum serviço na carroceria. Ele é tanque, ele até fazendo alguma adaptação ali no tanque. Mas, mano, da hora, velho. Câmbiozão automático, top da galáxia. Olha só, tudo novinho, mano. Cheirinho mesmo, ó. Olha o cheirinho em van, velho. Cê tá doido. Vai que algum dia o cara conquista um troço novinho assim. Deve ser muito bom, mano. Olha aí, rapaziada. Zero bala, bitruque. Então, botando o tanque em cima e shift. Bagulho top, mano. Zero bala. Zero é o que liga, né, mano? Da hora. Galera, pra quem não sabe, a HR, tô girando aqueles parafusos ali, ela baixa e levanta. Nós vamos baixar mais à frente. Já tá baixando. Eu acho que aí é bom, William? Eu acho que dá, né? Dá, né? Vai ficar aqui, ó. Isso aqui, o malha mal, não fica aqui. Olha, eu tô pegando aqui, né? Não, o malha mal, ele vai socar aqui. Vai ficar legal demais. Vou botar aqui, tem seis e meio. Isso. Vai pra lá. Galera, vão ter que cortar um pedaço. Ó, ó. Meu. Nem pra cortar reto, não consegue. Meu Deus. Não corta, não corta? Vou tirar a roupinha. Meu Deus, galera. Ficou muito comprida, rapaziada. Vamos ter que cortar um pouquinho. Sete centímetros. Nossa, que fedor, mano. Até facão a gente usa, rapaz. Proezas do William, isso, né? Mediu errado, rapaziada. Ah, tá, não é centímetro, é... Aí, ó. Resolvido o problema. Obrigado. Agora é só botar o suportezinho, mano, e prender lá. Já foi soldado o suporte no chassi também. Eles só tão parafusando o suporte da badana mesmo. E depois, botar os dois parafusinhos, ó, no chassi, já era. Já foi com o facão na mão, aí, ó. Ei, perderam as porcas agora. Olha ali, ó. Tem uma ali, ó. Sai, Azar. Que visão do inferno. Meu Deus. Nossa, o capitão. Como é que é? O que é? O que é? O que é? Capitão Nascimento. Hã? Capitão Nascimento. Que novela, homem. Tá doidão, é? Não era do Tropa de Elite, não? Sei lá. Ah, novela, não. Porta e Safagaia. Novela, homem. Agora filme e novela, mano. Sei, tá doido. Já tá viajando, já. Ficou top, né? No, doido. Ficou animal, velho. Não, muda. Hã? Totalmente. Aparece, né? Nossa, ficou top demais, velho. Top, top. Tá, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Bom, rapaziada, ficou pronto o lameirão no HR. Já acabamos de colocar ele. Na verdade, já chegamos aqui no galpão. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado e como é que ficou, mano. Ficou muito da hora, véi. Só que, claro, vou ter que fazer uns ajustes ainda no paralama aqui. Na verdade, a gente nem sabe se vamos fazer ou não. Vamos deixar assim mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui agora como é que ficou. Olha aí, rapaziada, que top que ficou, mano. Ficou top demais, rapaziada. Vocês viram que a gente teve que cortar um pouquinho em cima? Porque ficou... Ele tinha ficado muito grande, mano. E ficava enroscando direto. Ó, agora ela tá vazia. Ela fica bem certinha, ó. Vocês podem ver, ó. Ela enrosca só um pouquinho. Olha que a gente tirou 6 centímetros. Agora, na hora que carrega, ela vai abaixar um pouquinho mais. E, claro, ainda vai ficar pegando um pouquinho. Mas se a gente tivesse deixado naquela altura, nossa, ia pegar demais e ia acabar com o lameirão. E assim não. Assim ele ficou perfeitinho. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas é bem simples. Eles soldaram uma chapinha aqui no chassi. E colocaram o parafusinho aqui. Essas duas barrinhas de ferro aqui. Parafusadinha também, mano. E só isso, velho. Simples. E ficou top demais, rapaziada. Vocês podem ver. Ele ficou bem retinho, ó. Bem alinhadinho. Só uma curvinha embaixo que ele pega um pouquinho. Mas é isso aí, mano. Ficou top demais, rapaziada. Vou entrar melhor pra vocês de trás aqui, ó. Olha que da hora que fica, mano. Nossa, a HR e o Fuscão agora ficaram muito top. Top mesmo, rapaziada. E, galera, a gente se apressou hoje pra colocar esse lameirão na HR. Porque amanhã a gente tem um encontro de flogueiros aqui na cidade de Passo Fundo. É isso mesmo, mano. E amanhã a gente vai estar lá representando eu, eu com o Fuscão, o Willian com a HR. E, mano, acho que vai ser muito top, rapaziada. Mas eu vou estar gravando lá pra vocês e vou trazer um videozão da hora pra vocês. Então a correria foi essa, mano. Mas eu queria deixar tudo prontinho. Deixar o Fuscão pronto com o lameirão top. Deixar a HR pronto também com o lameirão. E deu tudo certo, mano. Agora é só dar uma lavada nela. Vamos estar fazendo isso agora à tarde. E amanhã cedinho sair pra ir pro encontro aqui em Passo Fundo, mano. Acho que vai ser muito top. Mas é isso aí, rapaziada. E até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele likezão, né. Pra quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Vão crescer cada vez mais essa família. E, mano, vou estar gravando lá no encontro. Levar o Fuscão pra estar lá representando nós aqui da Banabena, né, rapaziada. Tá representando nosso canal aqui, Diego Bruno. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele likezão, né, rapaziada. Me segue lá no Instagram. DiegoBrunoYT. Que lá vocês vão estar por dentro de tudo que eu ando fazendo. Beleza, rapaziada. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu.